Para nós termos um mercado ilegal de armas, essas armas precisam ser transportadas e os traficantes de armas, eles precisam escolher como que eles vão transportar essas armas e certamente é levado em consideração a facilidade de ocultação, de detecção, a vigilância da fronteira, a realidade geográfica, como ou qual é o melhor meio de transporte para passar. Basicamente a gente tem alguns meios de transportar as armas, o primeiro deles é marítimo, o outro é por terra, o outro que a gente chama de transporte formiga, que é uma pessoa caminhando, levando a arma consigo mesmo, cruzando uma fronteira a pé. Nós temos o meio da internet, então você compra a arma pela internet numa dark web, deep web e você recebe ela por correio e claro o meio aéreo, por aviões, aeroportos ou pistas de pouso clandestinas, enfim, o transporte aéreo levando essas armas. O meio de transporte menos utilizado para o tráfico de armas é uma pessoa a pé cruzando uma fronteira, por exemplo, a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Depois nós temos o marítimo e aí 6% de toda a apreensão de tráfico de armas acontece por via marítima. Por exemplo, no Brasil nós temos registros de pequenos barcos cruzando a fronteira do rio Paraná com o lago de Itaipu trazendo armas ilegais. O terceiro meio de transporte mais usado é o tráfico aéreo e 8% de todas as apreensões acontecem por essa modalidade. Por exemplo, em 2017 no Rio de Janeiro, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, foram apreendidos 60 fuzis que estavam vindo na carga junto com aquecedores de piscina de um voo de Miami. Em quarto lugar, nós temos o tráfico eletrônico e os correios. 10% de todas as apreensões têm acontecido por essa modalidade, por esse meio de transportar as armas. Você compra a arma na internet normal ou na deep web e você recebe ela pelo correio. E o mais comum de todos é o tráfico por terra, cruzando fronteiras terrestres com carro, ônibus, caminhão. 75% de todas as apreensões no mundo acontecem em transporte terrestre em fronteiras. Seja o Brasil com o Paraguai ou Estados Unidos com o México e assim por diante. Quais são as armas de fogo mais apreendidas? Vejam esse gráfico aqui. E de todas as armas de fogo apreendidas entre 2016 e 2017, 39% eram pistolas, 25% espingardas, 18% rifles e 14% revólveres. 3% submetralhadoras e 1% de metralhadoras. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome. Rene, Ozzy, Kukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.